Casi sim! Olá pessoal, bem-vindos, eu sou a Ana E eu sou a Daraine, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Hoje a gente vai falar de serviços para incrementar o seu casamento, parte 2 A gente vai deixar aqui no comentário fixado a parte 1 Pra você ter várias ideias E como as ideias não acabam, a gente precisou fazer o parte 2 A primeira ideia É um espaço de jogos ali Totó, Sinuca, Pimbo, Caça-Níquel No seu casamento teve, né? É, não teve Caça-Níquel Mas teve Totó e Sinuca E o pessoal aproveitou bastante, assim Gente, criança, idosos, pessoas de meia idade Pessoas que não queriam ir pra pista de dança Jogaram bastante Foi bem legal, me surpreendeu até E foi super barato Na época, tem 3 anos isso Eu encontrei um fornecedor que alugou as duas mesas por 300 reais Ah, bem acessível, né? A outra ideia bem original Que é o grafite virtual Pô, tem um espaço, assim, no seu casamento, no seu evento Show de bola Você vai fazer uma foto E essa foto sua vai aparecer num telão interativo E você vai ganhar uma lata de spray E vai pintar aquele telão É muito divertido Muito original E essa foto você ainda vai receber por e-mail, pelas redes sociais Pra ficar de lembrança E assim, é legal que é interessante Todo mundo vai ficar curioso, né? Quem nunca quis ser rebelde nessa vida e pichar o mundo? Também tem adereço que você pode colocar também na foto A próxima ideia é banda Que é muito legal Banda ao vivo Poxa, é muito bom Um fornecedor, assim, que eu acho que toda noiva já quis um dia Só que o orçamento puxou a gente pra realidade Mas é uma ideia muito boa E assim, tem muito fornecedor diferente Você pode escolher uma banda, assim, que toca de tudo, né? Ou algo específico, assim Uma escola de samba, imagina Entrando, assim, uma samba esposa E puxando o pessoal Ou algum grupo mesmo que cante só o estilo que você gosta Como um pagode Que mesmo quem não gosta de pagode É um estilo, assim, melódico, né? Que é dançante Que não incomoda ninguém Como músicas, assim, mais MPB, talvez MPB, é Se você não tiver dinheiro pra contratar uma banda inteira E se o seu casamento for menor, talvez, né? Um estilo, assim Voz e violão, sabe? Porque assim, já dá também um ambiente super legal Às vezes no mini wedding fica muito legal A outra ideia é pra pensar aí nos peipolhos Nas crianças Fazer um espaço kids E é um espaço mesmo, né? Você reservar ali algumas mesinhas Uns puffs Colocar giz de cera Desenho Escorrega pequeno, né? Que não é caro Você pode colocar até, assim, coisas maiores Como piscina de bolinha Pula-pula Acho que só o pula-pula Já entretenha criança Se você casar, assim, num sítio, né? Com um exame Porque elas brincam E acabou, elas voltam pro final da fila Pra brincar de novo É impressionante Como elas perdem assim muito tempo No pula-pula Gosta E assim, eles vão amar, né? Mas se não tiver espaço Existem outras ideias Colocar, assim, uma mesa com egos Alguns carrinhos Coisas assim pra desenhar Talvez massinha Dependendo do salão, né? Se ele não proibir E os seus pimpolhos As crianças vão amar A próxima ideia É um fornecedor Que vai te preparar Pro grande dia Que é o coreógrafo Ele prepara você e o seu nome De acordo com as suas possibilidades Ali Os seus remelejos Pra vocês apresentarem Alguma coisa No grande dia O que é muito legal também Que todo mundo Fica em volta Querendo ver Às vezes Se as suas madrinhas Toparem também De participar Fazer uma coisa bem legal E a gente já participou De casamentos Que o próprio coreógrafo Tem hora que ele vai Pra festa de dança E ele domina ele Agora vamos lá Todo mundo me imitando E o pessoal Abraça essa ideia E fica muito divertido É muito divertido Ele se torna um animador Também A outra ideia São tambores Com LED e tinta Eu infelizmente Nunca tive a oportunidade De ir num casamento Que tivesse Esse entretenimento Mas quero muito É muito legal Porque aí assim Tem foto dos noivos, né? Tocando tambor E aquilo esparrama Tinta O LED Traz um efeito assim Perfeito Pra pista de dança Pro pessoal Que tá ali dançando Interagindo É muito legal E todo mundo Vai querer também assim Vai ficar curioso, né? Pra saber O que é isso? Nossa, que novidade Só presta atenção No vestido Se você alugar o vestido Que depois você pode pagar Um extra nesse aluguel Porque a mancha Não pode sair, hein? Tá vendo? Só por sua culpa Sujei toda a minha roupa nova O próximo é muito original Se prepara Senta Porque essa daí Rompe barreiras, hein? Cassino Cassino Imagina Você pode até Em vez de Fechar só um espaço Do seu casamento Ali com esses jogos, né? De roleta Cartas Essas coisas Jogar um poker Você pode fazer um casamento Temático, né? Se Malmé não vai ter Montão Montão Vai malmé Você não tem dinheiro Pra ir pra Las Vegas Casar lá? Traga Coloca um celebrantinho Elfes Vai ser maravilhoso A outra ideia Não é só pra festa infantil Você pode colocar no seu casamento Que são os mágicos E aí se torna um espetáculo mesmo, né? Eles podem ir de mesa em mesa Ou então fazer assim Durante o evento Ali Preparar meia hora Pra fazer uma apresentação É muito legal Porque A gente fica impressionada Os adultos ficam impressionados também Na vez eu tava numa festa Aí o mágico Me chamou pra ir lá na frente Fazer umas gracinhas Aí beleza Eu sentei Ele tinha tirado meu relógio E não só o meu Mas de outros convidados também E a gente não se deu conta, sabe? Só ele Ele brincou assim Eu trouxe os presentes pra vocês E começou a mostrar os relógios Aí a gente olha no pulso Então assim É bem É bem agradável, sabe? É muito animado Um mágico assim Legal, né? Vai fazer o seu casamento Ser super divertido Os convidados vão gostar Com certeza E a última ideia Veio aí, ó Pega a referência, hein? Quero ver quem vai pegar Quem vai beijar Olha, vai tudo esforço É Tapete de dança Aquele que o pessoal Tem que ficar seguindo As setas no chão O que o boneco Tá fazendo na tela É muito divertido Todo mundo vai entrar Nessa brincadeira Vai valer muito a pena Nossa, e essa show de bola, hein? Visual Tem até jogos de videogame Se quiser O que tem, né? É o Kinect, né? O Kinect Se não tiver o tapete E tira a formalidade, né? Do casamento Todo fornecedor Esse do cassino Dos jogos de... De mesa, assim Os jogos de mesa e tal Eles quebram a formalidade Então fica muito bom Descontrar Assim, a parte da cerimônia Acabou A parte da festa Só alegria Só diversão E se você também Querer mais ideias Além do parte 1 A gente fez um vídeo Pra ideias de fotos Além da cabine fotográfica Outras ideias Para os seus convidados Tirarem várias fotos No casamento A gente tem um vídeo Só disso Por isso que não tá aqui Mas também vale muito a pena Ir lá dar uma conferida Qual que você mais gostou Desse vídeo aqui A ideia mais original Ou então a ideia Que capa no seu orçamento Que você vai procurar Se informar O que você colocaria? Ah, eu... Assim O que eu gostei mais Aqui dessa ideia Foi espaço kit Porque a minha filha tá... Eu num casamento Com espaço kit Sou a melhor pessoa do mundo Porque minha filha Vai tá feliz Eu vou tá leve Espaço kit faz muita diferença mesmo Pula-pula ali É... Deixa eu ver uma coisa assim Que eu não quero fugir Muito da realidade, né? Aqui... Ah... Ah, essa última Tapete de dança Eu colocaria É Show de bola E... E a Brie aí Toda desengonçada E a começar Uh, uh, uh Incrível Da olhinha E você, voz Qual que você mais gostou? Ah, cara Tem tantos legais Que eu não sei Qual que eu escolho aqui Peraí, deixa eu ver Talvez... Ah, talvez O espaço de jogos Que eu acho que... Muito bom mesmo Porque ele é democrático, né? O que a Ana falou Que ela colocou no Casamento Então, crianças Idosos Várias pessoas participaram Eu fico entre esse e o mágico Porque eu também acho É, o mágico é maravilhoso O mágico é muito bom Falta só o dinheiro Pra tudo isso Né, cara? Você tem que fazer várias renovações Cada renovação Você coloca um entretenimento diferente Então é isso Então é isso Se você gostou desse vídeo Dê o seu like Pra nos ajudar É de graça Me ajuda muito Não custa nada, gente Se inscreva Se você não é uma noiteia Casas Sim Para acompanhar os próximos vídeos Pra você não desgrudar mais da gente Pra que a gente não se perca Não se desencontre por aí no YouTube E também você pode acompanhar a gente Lá no Instagram Que é Arroba Canal Casas Sim Lá a gente fala de casamento Todo dia Então é isso Um beijo Até a próxima E Casas Sim